Fala galera, beleza? Hoje estou trazendo um vídeo diferente para vocês, vídeo de equipamento, review. Antes de começar, já gostaria de pedir para dar aquela força, dar um like aí se gostar do vídeo, compartilhar, comentar, para dar aquela força e ajudar nosso trabalho aqui no canal. Antes de começar, também gostaria de dizer que não é um equipamento real, é um equipamento de Airsoft, tem a nota fiscal como pede a legislação e também tem a ponta laranja para identificar como equipamento de Airsoft, tudo bem? O equipamento que eu vou apresentar hoje para vocês, na minha sincera opinião, é um dos mais reais que eu já vi. Sem mais enrolação, tem aquele equipamento, olha só, é um revolver, né? Da Rossi, que parece muito com o modelo utilizado por aquele personagem do The Walking Dead, né? Vou deixar a foto aqui, para vocês olharem. Mas, deem uma olhada na qualidade, ele é pesado, tudo de metal, tudo nele funcional, né? Câmara, com o tambor, onde vão colocadas as munições, ele como no real, ele vai seis rounds de munição, né? Com seis BBS. Temos aqui, este botão aqui que serve para liberar o tambor, como também travar o equipamento. No modo safe, ele não dispara. Ele tem aqui as marcações, né? Amadeu Rossi. Também tem uma marcação, calibre seis milímetros, de plástico, né? BBS plástico e outras marcações. Made in Taiwan. Calça e massa de mira, aqui é fixa na ponta do cano e que eu posso fazer a regulagem de lateralidade e de altura. Bom, esse revólver aqui, ele possui um modo de ação simples, né? Ação simples quando eu puxo e armo aqui o cão e faço o disparo e ação dupla. Ação dupla é quando eu puxo sem armar aqui o cão e ele faz aqui a ação do disparo também, quando eu puxo o gatilho. Bom pessoal, como no revólver também, ele usa munições que são inseridas no tambor, né? E as munições são essas aqui. A munição tem um estojo aqui, acredito que seja de latão, como na real. Só que aqui na ponta é uma espécie de plástico, né? De borracha. Você coloca a BBS aqui. Aí o gás que passa por aqui, impulsiona a BBS que sai do tambor e passa pelo cano. Ele possui, vem com seis munições dessa daqui. Vou mostrar para vocês. Então estão aqui as munições do revólver, que vem com revólver, né? Todas elas são munições em metal, porém não são de verdade, claro, né? Eles são de airsoft. Na ponta coloca-se a BBS, eu já coloquei, já deixa adiantado. O funcionamento do revólver, ele se dá por meio do CO2, que vem nesse tipo de encapsulamento aqui. Vou mostrar para vocês como é que eu faço para fazer a alimentação da pistola com CO2. O cabo dela eu puxo para trás, vai abrir essa parte, puxa essa parte aqui também de baixo para trás e ele praticamente sai. E aqui está o reservatório para colocar o CO2. CO2, ele tem essa abinha aqui, eu tenho que recolher ela toda, para que eu possa acomodar o CO2 aqui. Exusquei, para colocar o CO2 é sempre orientado que se coloca um pingo de silicone aqui na ponta. É o que eu vou fazer. Para que isso? Para que a pressão CO2 ele não danifique a vedação da agulha da pistola. Eu coloco aqui o CO2 aqui no seu compartimento. E agora eu vou rosqueando aqui para fazer perfuração da ponta do CO2. Acabou. Eu vou rosquear até ele parar de vazar. Parou de vazar, pronto. Não precisa apertar mais. Recoloco aqui a parte da empunhadura. Pronto, o CO2 está aqui. Vou fazer um disparo seco para testar. É bem forte. Vou tirar aqui o tambor e fazer a alimentação da pistola. A pistola não é revolver. Coloquei aqui o crono. Para a gente fazer aqui a cronagem. Vai afetar um disparo aqui no crono. 397 FPS. 430 FPS. 423. 416. 412. 417. 417. 417. E acabou a unição. Então vocês veem que é bem forte. Como é já de praxe das armas que usam CO2. No momento que acaba de colocar o CO2 ela fica bem forte. Então é isso pessoal. Esse foi o review de hoje. O equipamento aqui. Sinceramente um dos mais reais que eu já vi do Airsoft. Para o jogo né. Ele é bem estiloso. Embora tenha pouca munição. Mas. Ele chama a atenção. E para um jogo 1000 sim né. De munição contada. Ou um jogo temático. Velho Oeste. Ele é bem apropriado. Então é isso. Se você gostou. Não se esquece de comentar. Curtir. Compartilhar. E se. Quiser que continuemos. Com esses vídeos de. Armas. E Airsoft. Diferente. Comenta aqui. Qual equipamento você gostaria que eu fizesse review. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu.